Fique ligado no futebol! São Paulo está perto de fechar a contratação do volante Luiz Gustavo, ex-Alnasser. O São Paulo aguarda propostas por Luciano, que recebe sondagens de clubes da Arábia Saudita. O Barcelona entrou na corrida para contratar Guy Huck, uma pérola brasileira que joga nas categorias de base do Real Valladolid. Sam Johnston assinou um novo contrato com Crystal Palace, válido até 2027, com opção por mais uma temporada. Jordan Ayo assinou uma nova prorrogação de contrato com Crystal Palace até junho de 2025. Candidata a presidente do Corinthians, Augusto Melo tem um grande sonho para 2024, caso seja eleito o Marcos Leonardo dos Santos. Renata Augusto está cada vez mais longe do Corinthians, com o contrato até o final do ano, agora o jogador também quer esperar para decidir se renova. Se Joshua Kimmich decidir sair no próximo verão, suas opções seriam Barcelona, Manchester City e possivelmente Real Madrid. O goleiro do Manchester United, André O'Neill Naná, concordou em jogar pelos Camarões na Copa das Nações Africanas em janeiro. Barcelona está de olho em Santiago e Jiménez, atacante do Feyenoord. Luiz Soares encaminha contrato de um ano com o Inter Miami. O centroavante viajará aos Estados Unidos em dezembro para acertar os detalhes da negociação. Atlético Mineiro mantém interesse pelo atacante Rodrigo Muniz do Fulham e prepara a proposta para 2024. O clube mineiro pensa em oferecer 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador.